Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, o Vasco teve uma péssima notícia aí, cara, e podemos ficar sem dois jogadores importantíssimos pro jogo contra o esporte. Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por reforços, hein, cara? E também a barca. Pode acontecer uma grande reformulação do elenco vascaíno e jogadores deverão deixar o nosso clube nos próximos dias. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco! Hoje o vídeo tá muito bom, fica aí até o final pra você não perder nada. Dá essa moral aí e se inscrevendo também no canal se você é novo por aqui pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o esporte aí no próximo domingo às 4 horas da tarde. Jogo aí que terá transmissão da Rede Globo. Um confronto aí muito importante pro Vasco pra sequência da Série B e também pensando em ampliar sua vantagem pro quinto colocado, que é o próprio esporte hoje, né? O Vasco está a 9 pontos do próprio esporte e caso vença o jogo, chegará a 12 pontos de distância pro clube pernambucano. Pra essa partida aí surgiu algumas dúvidas, cara. O Vasco pode ter aí a baixa do Nenê e também, novamente, do Gabriel Dias, que estava até confirmado pra voltar pra esse jogo, né? Jogadores importantíssimos, né? Principalmente o Nenê, né, cara? Que é o único camisa 10 que temos hoje no elenco do Vasco, um com meia de criação. O jogador vem se queixando de dores e pode até mesmo ficar de fora dessa partida. O Vasco está fazendo um trabalho intensivo aí pro jogador se recuperar e ir pra partida contra o esporte. Mesma coisa o Gabriel Dias, só que é um pouco mais grave a situação do Gabriel Dias. Ele pode até mesmo ter que passar por uma cirurgia e desfalcar o Vasco e ir por muitas rodadas. Só que o Vasco não pode ficar sem o Nenê. O Vasco não tem como contratar um outro jogador agora. A janela ainda está fechada e sem falar que a 777 Partens só deverá chegar no clube no final de julho, né? As informações que a gente tem ainda é que a GE deve ser no dia 30 de julho somente, cara. Não tem ainda nenhuma previsão concreta. Mas, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, essa será a data marcada aí pelo Conselho Deliberativo. E vai levar muito tempo ainda, né, cara? Vale ressaltar que a janela de transferências abre daqui a alguns dias. Os clubes vão se reforçar e o Vasco não pode ficar parado. Infelizmente, tudo no Vasco é demorado, tudo no Vasco é lento. E se o Vasco perde um jogador como o Nenê, meu amigo, aí fica sem peça de reposição. Porque hoje não temos um jogador da mesma qualidade dele no elenco do Vasco, né? Os meios que a gente tem disponíveis no elenco é o Bruno Nazário e o Isaac, cara. Sem falar do Carlos Palácio, que pode fazer ali mais centralizado. Mas não é aquele meio de criação. Ele joga meio como o segundo atacante, atrás do centroavante ali, mais centralizado. É complicado a vida do Vasco e vamos torcer para o Nenê se recuperar bem e não ter nenhum tipo de problema, até mesmo durante a partida, né? Pode ser que ele entre em campo e, sei lá, a lesão acusa alguma dor e ele vai ter que ser substituído. Não é isso que o torcedor quer. Uma saída do Nenê num jogo importantíssimo como esse vai ser extremamente preocupante. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas lesões, tanto do Nenê e do Gabriel Dias, que provavelmente nem deverá ser relacionado novamente. O Everton, infelizmente, deverá ser o lateral do Vasco mais uma vez. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de chegadas de jogadores. Chegadas e saídas de jogadores no Vasco, né, cara? O Vasco tenta reforçar aí o time para a sequência da Série B, como a gente acabou de falar, né? Tem que correr contra o tempo para contratar jogadores. A janela vai se abrir agora daqui a alguns dias e encerra, se eu não me engano, no dia 15 ou dia 18 de agosto. O Vasco vai ter pouquíssimos dias para tratar de negociações. Até o momento não tem nenhuma negociação em andamento, nada avançado, somente especulações, né? De acordo com o canal Atenção Vascaíndos, o Vasco tenta a contratação de dois jogadores estrangeiros, né? Um jogador chileno, que inclusive é parça do Carlos Palacios, jogador do Vasco, e também um jogador atacante argentino. O Vasco teria sondado a situação do atacante Martinho Ojeda, do Godoy Cruz, né? De acordo com as informações, o jogador está na mira de vários clubes europeus e isso pode dificultar algum negócio com o Vasco, né? Ele que foi um dos artilheiros aí no campeonato argentino. Um jogador bem visado e essa negociação é tida como difícil, mas ele está sendo especulado no clube. O outro jogador, como a gente disse, é o Christian Zavala, do Colo-Colo. Jogador atacante aí, chileno, de 22 anos. Jogador, inclusive, recentemente esteve em São Januário. Como eu disse, ele é amigo pessoal do Carlos Palacios, né? Com certeza foi lá em São Januário acompanhar o seu amigo jogar. A situação do Zavala é um pouco mais fácil, né? O jogador, inclusive, não é tão utilizado assim no Colo-Colo e pode, quem sabe, até mesmo reforçar a equipe do Vasco para a sequência dessa temporada. E já tem um bom entrosamento aí com o Carlos Palacios. Os dois são amigos. Pode ser que o chileno do Vasco dê uma força para, quem sabe, trazer o chileno do Colo-Colo para a colina, né? Vamos aguardar, ver se o Vasco vai fazer algum tipo de negócio com algum desses atacantes. Nem tudo vão ser chegadas no Vasco, né, cara? A gente também falou mais cedo do Ross, que pode chegar no clube. O Vasco também deve fazer um limpa no seu elenco. Os atacantes, John Sanches, Zé Santos, os meio-campistas, Luiz Henrique, Isaac, MT e Laranjeira devem deixar o Vasco nessa próxima janela que deverá abrir agora, né? Jogadores não serão mais aproveitados pelo clube. Alguns deles deverão ser devolvidos a seus clubes que detêm seus direitos, né? Como é o caso do John Sanches, que pertence ao independente Del Valle do Equador. O Zé Santos, que pertence ao Marcílio Dias. O meio-campista, Luiz Henrique, que pertence ao Fortaleza. E o Isaac, que é do Grêmio. Os outros dois, MT e Laranjeira, como todo mundo sabe, são jogadores da base do Vasco. E o Vasco pode emprestar os dois para ganhar experiência, né? O Vasco fazendo um limpa aí no elenco. Jogadores pouquíssimos utilizados. Principalmente o John Sanches, né? Desde o momento que chegou na colina, ele foi muito pouco utilizado. O jogador já com experiência em Libertadores, Copa Sul-Americana. Poderia ter sido mais aproveitado pelo Vasco. Todos os treinadores passaram pelo clube. Não deram oportunidades ao jogador equatoriano e ele deverá deixar o clube. A mesma coisa são os outros aí, né? Como é o caso, principalmente, do Luiz Henrique. Dentre todos esses nomes, na minha opinião, é um jogador que tem mais qualidade, né? Poderia ser mais aproveitado. Jogador canhoto. Eu achei que quando o Vasco contratou o Maurício Souza, ele iria ganhar mais oportunidades no time do Vasco, já que ele foi revelado no Flamengo, né? Inclusive, deve ter trabalhado, sim, com o Maurício Souza lá na Mulambada. Só que, infelizmente, o jogador não foi aproveitado. Sequer vem entrando nos jogos do Vasco. Quando entra, é faltando dois ou três minutos para acabar a partida, né? E o Vasco deverá enxugar a folha salarial, devolvendo ele ao Fortaleza e também ao Isaac, que pouco fez com a camisa do Vasco. E quando entrou, foi bastante criticado pelo torcedor vascaíno, que o jogador pertence ao Grêmio e deverá retornar ao clube gaúcho. Falar do Zé Santos, né? Que até agora ninguém entendeu o porquê que o Vasco contratou esse jogador. O Zé Ricardo não pediu ele. Ninguém do Vasco teria pedido ele. Ele teria paraquedas no Vasco, né? E não está sendo utilizado. Melhor devolver ele para o Marcílio Dias. Todos esses jogadores, exceto o MT e o Laranjeira, têm contrato somente até o final da Série B com o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha da saída desses jogadores e também dessas possíveis chegadas de jogadores estrangeiros no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter sido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, estamos juntos, forte abraço, ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.